Criminosos invadiram uma agência dos Correios, fica vendo, olha só o momento que a polícia chega, há uma negociação intensa, os bandidos se entregaram, eles queriam dinheiro, dinheiro do cofre, vai vendo a história Foi uma negociação tensa A vítima está sob ameaça de uma arma, policiais tentam convencer o assaltante a se entregar Meia hora depois, Marcos Avelino se rendeu, ele e outros quatro criminosos invadiram os Correios em Canaã dos Carajás, a 700 quilômetros de Belém O grupo tentou roubar o cofre, 30 pessoas entre clientes e funcionários estavam na agência Quando a polícia chegou, parte da quadrilha fugiu, usando uma van dos Correios, levando sete reféns, as outras vítimas saíram em desespero da agência Durante a perseguição, dois criminosos fugiram e duas mulheres foram presas, e não foi a primeira vez que ladrões agiram na agência A gente fica preocupado lá, essa já é a segunda vez que eu passo por isso, saindo desse mesmo lugar Só no ano passado, foram 78 assaltos aos Correios, no Pará, o dobro de 2016 De acordo com a Federação dos Trabalhadores dos Correios, 80% das agências no Brasil funcionam como correspondentes bancários, um serviço que chama a atenção dos criminosos Os trabalhadores dos Correios estão à mercê do bandido internamente Tem que vir trabalhar, mas não tem a segurança para poder desenvolver a atividade dele A Polícia Federal diz que a falta de segurança nas agências dificulta a investigação Não tem itens de segurança como porta giratória, segurança armado, não tem às vezes um cofre resistente, então torna-se um alvo fácil para os bandidos aqui no estado do Pará Você vai acompanhando, coloca lá para mim mais uma vez o trecho da negociação, abre o áudio, fazendo favor Olha lá, os bandidos, olha lá, pode deixar o áudio aberto, isso Você vai acompanhando o momento em que os criminosos se entregam com a chegada da polícia Há uma negociação intensa, 6 horas mais 59 minutos, eu preciso rodar a vinheta porque o seu estado agora vai ficar com a sua programação local Olha lá, olha lá, olha lá E aí E aí E aí E aí